Nesse domingo o mundo chiquinho tá super legal! No quadro Profissões, você vai conhecer o trabalho do padeiro. Quero ver ninguém frouxo aqui dentro! Sim, senhor! Depois que vier pro ponto, eu vou comer tudo! Sim, senhor! Tem os desenhos do Fica-Pau. Que legal! E tem mais! O aniversário surpresa do apresentador Ed Oliveira, o Chiquinho. Domingo, às nove horas da manhã, aqui, na cerveja Puan. Tchau, tchau!